A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Uma colisão lateral envolvendo dois veículos com placas de tapes ocorreu na BR-116 na madrugada desse sábado, 13 de setembro. Segundo informações, um vectra branco que seguia no sentido Camacuá-Tapes colidiu contra um veículo 1 da Prefeitura Municipal de Tapes que seguia no sentido contrário. Funcionário público Paulo Rotti, que conduziu o veículo do município, foi encaminhado para o Hospital de Camacuá com ferimentos. Ele passou por exames médicos e está bem. Não se tem informações sobre o condutor do outro veículo. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. O trânsito ficou lento no local, mas foi liberado ainda na madrugada de sábado.